Salve, salve, quebrada! Muito boa noite! Quem tá falando aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas. Eu quero perguntar se você conhece o BMO. Conhece, né, meu? E o Tavim? Também conhece, eu tô ligado. Os dois, o menino é bravo. Hoje nós vamos falar sobre quando eles acordaram com sangue nos olhos. Sabe o que é o sangue nos olhos, mano? Quando você acorda com muita vontade de rimar bem. É isso, acontece. Tem dia que o MC acorda assim. Então hoje nós vamos ver um vídeo aí dedicado aos dois, satisfação. E vamos que vamos pra cima. Ah, já vai descer no like aí pra ajudar. Com certeza o trabalho dos mano e o nosso. E se você quiser receber um salve, deixe o seu Instagram aqui embaixo. Então muito obrigado aí, quebrada. Bora de vídeo. Aê! Santos, cê não entende, mano? Eu vou avante. Arriba do cara de pé ou retardado? Só na passada que fala que é o sonho de vossa gigante. Cala sua boca, você é muito imbecil. Quer o prêmio da batalha pra comprar o Max Steel. Tá ligado e tá... Puta que pariu, tô pequeno que ainda era carrinho de Will. Pelo menos eu compro fazendo o meu rap. Tu quer o prêmio da batalha pra gastar com o Big Mac. Tô, tô pequeno, faz o vento. É certo onde você tá ligando o vento e tu é mais velho. Pago o aluguel, concorre, tá me entrou com a caseira. Aê, cê sabe, eu mando frio na verdade, no e crua. Tu não é a ranga de... Ah, não, não tem diferença, gente. Eu ganho das duas, moro? Porque eu não sei o que eu faço. É sempre mais perversa, agora é só parte. Cê fala da Aline, porque o conhecimento na batalha é pouca. Ela não quis te pegar, porque ia ficar com cheiro de chulé na boca. Tá ligado, irmão? Tá ligado, toma, né? Depois de dar um beijinho, tua mina passa um bem de fé. Tá ligado, né, moleque? Eu chego na sessão e agora eu apresento meus fris. O Zé que deu um beijo na mina dele. Cadê a sua mina? Ela tá aqui? É questão de sobrevivência. Vou dizendo, já joguei Minecraft e sobreviveu, entendo. Aê, sabe, né, meu mano? Quer fazer trocadilho com o meu nome e agora eu vou encaixando. Tá vim? Tá vindo. Com a puta que fariu. Esse é o reféu, o putteline de E-F-U. Aê. Vai, baby. A mim nessa vida, né, meu mano? Vou desenvolver. Mano, cê sabe que eu vou chegando agora, faço na improvisação. Agora que eu vou matando, se liga agora nesse vacilão. Nossa, falei de Minecraft e é por um crise. Tô matando esse otário. Eu nunca estive tão feliz. A segunda que cê perde, puta vim. A mina que você gosta. Ela me quer, tô cheio de Nutella. Mamãe, passo açúcar em mim. Açúcar. Ei. Você falou que sua mãe é pão, seu açúcar em pão. Por isso que é cheio de abelha no seu... Tá ligado que tá ruim? Agora olha a plateia. Agora olha, esse aqui é o Tavico de Gomeia. Tavico de Gomeia. Na rapaziada. Você é f*** de Gauta, só levando ferroada. Revelou seu beijo. Tavico de Gomeia. Eu vou matando na levada. Ela tem um flow legal, mas de rima não tem nada. Improvisada. Dom, dom, dom. Dom cê não tem nada. É oito, demorou. Esqueci da minha mãe pra me ver, me der calor. É isso, mano. Respeita o seu filho. Não esqueci que você não cozinhou meu milho. Não. Eu vou te dizer Que eu troquei a sua pronta, cagada, mijada, caralho. Não. Não. Você trocou minha fralda que não procedei. Desculpa te dizer Mas meu pai trocava bem melhor do que você. Não me siga Eu vou tomar Crepe não é pro machinho Mas quando eu faço uma rima cê ama Mas também crepe não é pro animal Relaxa depois na batalha Mas cê vai pôr em pôr, mano Também o que vai fazendo? Explosão, né mano? Se liga, agora eu vou desenvolvendo Mano, sabe que te mato no free? Sabe que te mato no free? Ô menorrala daqui Ô menorrala daqui Tão matando MCs Tá ligado o que eu tô fazendo aqui no céu? Tá ligado, né meu mano? Que eu vou cumprindo agora o papel Tá ligado que eu vou chegando Gosto fome nesse beat como o Medina Você falou até de chusa não é risco Mano, eu faço freestyle Ganho o disco de platina O que eu vou cumprir? O que eu vou cumprir? Não importa, é só o hino, não é verdade Eu mato o hino, eu tenho menos 3 anos de idade O que eu vou cumprir? 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 E o som é opaco? Você tem que ser com o cabelo do meu saco? O que eu vou cumprir? O que eu vou cumprir? O meu saco completo, você viu? MC, BMO, taxado como completo imbecil Eu vou na rima mesmo, você volta pra escola Falar de rato e parece o rato da Coca-Cola Rato da Coca-Cola Demorou maluco pra actuar que eu nem dou bola Até porque eu tô no improvisado Sou o rato da Coca-Cola, acho que tu vai morrer envenenado Mas nem bebo Coca-Cola e tu já tá sem gás Eu vou na rima Que espanta, sem era, criança tá ficando velho Pelo visto a Coca-Cola é frita Gastação, 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 gastação Tipo Caim e Abel Só que agora eu falo pra vocês Pra esse cara é Sayonaraúz Irmão traíram, então abre o olho, japonês Ta ligado que agora cumpre o meu papel Falei até de relicião Só que eu vou te mandar agora pro céu Olha minha peita da obscuro Sabe que agora eu cumpro o papel Tá vendo esse cachorro na minha peita Esse aqui não vai pro seu pastel Tá ligado que eu faço o punchline Traz pela fita, tá vim, é vim na lata só que tá vim Vira pescoço e tá vim, vira vibe Eu não voto 17 né meu mano Por isso é que na batida de rap Eu vou tá te explicando Cês entendem qual é MC que tem o mais preparo Esse microfone é a faca e você é o impressionado Mas aí eu tô chegando Cê sabe que cê mexeu Moleque vendo Mas aqui pronto é a tristeza É foco emocionado Não moleque, é sem tristeza É que cê é magrinho Pra mim é foca na caveira Foca na caveira Cê tá desligado É moleque doido Manda improvisado Foca na caveira Mas agora cê morreu de arma Porque na batalha Cê perdeu com o motoqueiro contado Aqui motoqueiro contado Ô menino Cê tá muito alongado Tá chafado de danoninho Aê Moleque vendo Cê sabe no jogo Só que aqui não é motoqueiro Mas o rap eu tô com o tempo Chafado de danoninho Mas na vida cê não tem donto Também tá pagando de criança Chafado é um dilucidão Tá ligado Foi do que esse é o confronto Que a GG não tem esse jeito Eu vi que pro nacional Cê não tá pronto Tá ligado Tá ligado Eu te mato Tá rendido E se cê tivesse pronto Você não tinha perdido Melhor você parar Porque você não é verdadeiro Cê sabe por que Que eu sou traiçoeiro Quem quer f*** Na vida do próximo Sempre S*** de primeiro Fala que eu não tenho Pique de artista Mas sabe na banda Eu tô artista Eu sou bom malandro Eu sou conquistador Com pique de artista E não se me joga lá Demorou Vou te falar aqui Eu não me calo Jogador sub-15 Estilinho do São Paulo Aí cê tá ligado Eu vou te acabar Enquanto cê joga aqui No campo Jogador Neymar É sub-15 mano Sabe que tia esculacha Eu sou sub-15 Bota no time Da vez da faixa Pô Tá vendo como Você tem E nunca chega No meu nível Eu não vou conseguir Esse pra mim É o maior Comprestível Ele quer falar que eu vou morrer É afogado É afogado Quer falar de água Eu faço assim Olha a cara dele de cracudo Ele fumou A pega no rim Pô Sabe cê perde mano Cê é coadjuvante Ele pediu pra ele começar Só pra mandar Decorada do cut Mano Sabe agora Cê se acostuma Eu já ganhei de você Uma vez E você Nenhuma Pode parar Tá me chegando Na vida Agora que eu vou improvisar Então pode pá Rima mais de mês Sabe que eu explico Aqui pra vocês A primeira vez Que eu vim na aldeia Você já Virou meu freguês Então pô Olha como eu faço Sabe mano Eu vou chegando No compasso Se a paz chegando Não é meu mano Faça aqui no compasso Mano você só fala do cut Vou mandando o dedinho Tá ligado Agora aqui no procedência É pra mandar o dedinho Não é mano Tá ligado Vou mandar o dedinho Agora vou mandar Cê se p*** Venemosa Esofilia Pega o suricata Alplino Vai sorrindo Por zuluzão Eu não sou analista Eu não sabia Que o zuluzão Era dentista Agora cê fica em coma Pega o dentista Toma Karen Toma Ele é dentista Sem caô Bota a pica No seu dentinho Seu dentinho Cê parou Vai que ir pra Mano agora que vocês viram O BMO e o Tavinho Arregaçando no vídeo Vamos pra parte Do nosso salve Porque é uma hora Muito esperada No canal Enquanto isso Você já vai descer No like Que você já tá esperando O salve Às vezes você fica Esperando a rima Do TH Cê sabe que isso aqui É feito muito de coração Agora eu vou mandar um salve Diretamente aqui Pro Arruda Mas na verdade O nome dele é João Então tá acompanhando o canal Tá tudo bem Fazer rima é uma coisa Que eu mesmo sei Então agora eu vou mandar um salve Diretamente pro JK Kazin da Clay Muito obrigado O salve tá mandado Já mandei o salve Do JK A gente vai mandando um salve Seja pra homem Ou seja pra mulher Por isso que depois desse Eu vou mandar um salve Pro senhor Mig Que na verdade Pediu É o Mig Javier Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri